Ó, chegar na moral, entendeu? Não é pra tirar a gracinha com os caras, vamos na moral, se os caras virem pra tirar a graça, fazer alguma parada, mano, eu já vou logo picar meu pé e meter macho, tá ligado? Porque vagabundo gosta de querer broncar e pá, quer respeito na hora lá, mas também não dá respeito, entendeu? Então, mano, sem palhaçadinha, não vamos brincar com ninguém, vamos chegar na moral. Quero falar com o Baltazar, ponto, papum, falou, veio não sei o que lá, não sei o que lá, tratando, falando apelidinho, viado. Já vamos virar as costas e meter o pé, tá ligado? Estamos dando liberdade pra ninguém brincar com ninguém no bagulho, então também não é pra brincar com nós. Só parado e boa. Falou pelo cem-bit aí, Rian, é nóis. Salve, meu rei. Falar com o Baltazar aí, mano. Falar com o Baltazar, qual que é o teu vulgo, chefe? BK. O BK tá aqui, quer falar com o Baltazar, pode deixar saber? Pode subir lá, Marina, espera no sagu, não, por gentileza. Pode subir lá, Marina, espera no sagu, não, por gentileza. Valeu, Rian, muito obrigado pelo cem-bit, meu mano, tamo junto. É, essa casa aqui é sempre assim, né? Fica de volta, hein, velho. Porque isso aqui foi suado, hein, velho. Tá bom, hein, transferir... Vou mandar cem mil aí, com o Pix. Certo, gente, é transferência. Tá gritando aí, ó... Foda-se, a galera da tribo tá aqui também. Mano, olha que roupa de tia, de velho, que roupinha é essa que essa menina tá usando, velho. Parece um macacão de chuva, de tomar banho, de nadar, aquático. Cuidado com o tigre lá, irmão. E aí, mano? Beleza, ô... Bora lá, caralho! E aí, favelado, vai, vai, mano, vai ficar ou vai correr? Ô, a sala tá fedeira, velho, vai ver o perfeito lá dentro. Até hoje? Não é outro dia, ó? Mas vai peidar não, tranquilo, seu tempo aí, irmão. Mas só não vai peidar, né? Porque, pô, você tem o maior cara de peidão. Valeu, Codinho, pelos 300 bits, tamo junto, meu irmão. Fala assim dele, Baltazar. A cara do Baltazar, né? Cara de peidão, mano. Isso é verdade. Esse cara parece que do lado ele vai chegar no outro quarto e vai falar assim... Dá licença aqui, novinha, você é uma delineada. Ah, olha quem tá aqui, o Cleiton. É, o Cleiton não era inimigo do Baltazar? Vacilão. Aí, ó... Olha, ó... Nossa, favela, eu nunca vai ver um trem desse aí. Mas vai ver uma casinha. Tem duas lá na minha casa. Você tá entendendo, rapaz? Agora eu tô fechado com os influenciadores, mano. Tá ligado, o seu ponto de tráfico lá... O seu ponto de tráfico lá, mano, vai cair logo, logo. Você tá ligado que o seu legado vai durar muito pouco nessa cidade, né? Tá sendo construído aí um cara, vinti sacan. Embaixo dos fãs. Olha, SMK Previ, muito obrigado pelo sub. Ó, deu um sub pro Caio, vê mesmo. Não é vinti pimenta, não. Acho que rolou não mesmo, mano. Cuidado aí com os seus, viu? A vida não é fácil pra ninguém, mas contigo ela foi covarde. Contigo ela tá te maltratando até hoje. Eu te pergunto, o que o Google ganha sendo segurança disso aqui, velho? Uma hora aí pra se organizar. E não vai feidar, por favor. Caramba, eu tenho um monte de coisa pra fazer hoje, cara. Eu também, cara. Aqui é buraco, você não tem nada. Tem o que entregar a banca, negociar. Pô, lote de ar, munição, ajudar meu pessoal. Ué, irmão, passa aí. Sai do meio. Entendeu? Sai do meio, né? Vai, vai, vai. Aí já começa assim, Baltazar. Tá vendo aí, né, mano? Relaxa. É, relaxa. Que é respeito é sempre assim, meu parceiro. Que é respeito é ficar tirando gracinho. E você tá pegando lanche de graça lá na padaria, né? Falando que é meu irmão. Não tá bem de nada, não. Beleza? Não, né? Aham. Você vai ter que tá nessa rio, hein? Vai treinando aí. Sair da frente eu não saio, mano. Tá ligado? É essa folga, viado. Os caras gostam de folgar aqui. Depois eu que sou folgadão, eu que fico de papo, que não sei o quê. Tô na moral, trocando ideia. Na manha. Vier com sacanagem, vier peca. Encheu o saco, eu vou virar minhas costas e vou meter meu pé. Agora tu quer morrer nas minhas pernas, rapaz. Uma vitória. Azul. Não, já é então. Peixe ruim, morre pela boca, hein? Toma cuidado aí, mano. Tô parte falar. É, fica com gracinha. Tô aprendendo inglês, tá ligado? Vitória em inglês é win, tá ligado? É, então. A gente fecha aí. Demorou. Se eu quiser também resolver esse bagulho na pista, eu coloco o meu fitbu depois. Aí resolve. Aí você não tanca, mano. O bagulho aqui é louco, tá ligado? Não, aí é brincadeira. Não, aí tá de sacanagem. Não aguenta, mano. Tá de sacanagem. Poxa os caras de virababa, se os caras só usam os aus, acertam o tiro, porra. Os caras só falam duas coisas, mano. Pode entrar e é pobre. Tá de sacanagem? Mas tá bom, é o suficiente. Vocês que não falam nada. Mas não falam. O cara falou antes que vocês botaram aqui ainda as cabeças aí pra recuperar o guiche e ainda tomar o saco, pô. Sacanagem. Mas nem foi nesse guiche. Foi não, certeza? Os caras viu o seu pessoal lá, hein? Sortinho os caralho. Uniformizado. Bagulho. Mas não é nem usam aqui não. Usam mais não? Ah, agora vocês são diferentes, né? Tão de uniforme. Nem foi lá. Ah, pode crer. Então eu tô usando uniforme de vocês, né? Caralho. Tão se passando, meu garoto. Tão se passando, mano, Baltazar, seu caralho. Tamo junto. Demorou, demorou. Valeu, Andrew. Muito obrigado pelo subi. É nóis, meu mano. Agradece. Aí, mano. Aí, achei esse bagulho bonito aqui. E aí, Baltazar, oi, Baltazar, oi, Baltazar. Com um facão lá, porque você nunca comprou nada, velho. Exato. É isso que eu tô querendo falar com você agora. Eu só tô juntando uma grana e te mando uma mensagem amanhã pra fazer um negócio aí. Então, fechou. Fechou? Tá barato demais pra você. Vai ser o dobro do valor. Ó, pode parar. Pode parar. Renda 500 mil por dia. Fala aí. Não, fala aí não. Tô que me chamou. Parada é o seguinte, pô. Tava conversando com o Alicate aí. Conversei com o Tanco aí. Conhece o Tanco, né? Ah, eu sabia que era bagulho. Ele falou pra mim que tinha... Esperou vocês no dia que conversou com você... Chama ele, então. Ele não tá aí embaixo. Chama ele, então. Bora, pô. Tá louco. Pronto. Tá bom. Cê é louco? Que isso, filho? Tá dando um pão, é? O tapete é o tigre, não é pra pisar um tigre, hein? Sim. Cuidado com o tigre guerreiro, hein? Fala aí, ó. A parada é o seguinte, ô Otan. Cê pediu pra eu chamar o cara aqui, já dei logo o papo nele. Cê tinha acordado ou não tinha acordado de fazer o bagulho? Não, eu não te mandei chamar ninguém, primeiro. Falei pra tu resolver o bagulho que cê passou pra nós. Não, porque eu chamo ele aqui e fui eu, pai. O que eu passei pra ele no dia foi. Quando nós conversamos lá, ninguém tinha gostado da ideia. Aí ele falou que ia desenrolar contigo pra não ter o bagulho. Eu falei pra ele, então me dá um salve se não for ter o bagulho. Se não for ter o bagulho, eu não vou alinhar a minha molecada. Cara, eu fiquei até 4 da manhã acordado quando ele me dá um retorno, me dá um retorno e eu falei, então já era. Ele não conseguiu nada com o Baltasar, vai ter o bagulho. Aí no outro dia a gente fez todo o corre lá e esperou os moleques. Tu achou que ia ter o bagulho, ô, Tanco? Tu chegou em mim e falou, se quiser, a gente até faz a parada. E aí quem ganhar, não perde do mesmo jeito e fica as duas famílias lá. Eu te passei a visão, eu te passei. Tá de sacanagem, né, mano? Não, eu te passei a visão. Cadê a mensagem que cê mandou pra ele? Pelo amor de Deus, tá? Só tu olhar teu celular aí e a mensagem que eu te mandei, pô. E qual foi o último papo que nós tivemos, meu parceiro? Mas foi da mensagem, pô. Foi da mensagem. Foi da mensagem. Foi da mensagem. Foi frente a frente, eu e tu? Trocamos ideia, mandamos mensagem. Ligamos. Falei, ô, Tanco, vai ter a parada lá. O que que tu acha disso? O que que tu acha disso? Tu falou, mano, eu não gosto dessa ideia. Eu falei, também não acho da hora. Tu foi e passou a visão do seguinte. Mano, então nós faz o seguinte. Vamos fazer a parada e quem perder, do mesmo jeito, fica lá. Não foi essa ideia? Ou tu vai dar pra trás? Não, não foi. Tu não falou isso? Você falou que ia falar com o Baltazar. Tu não falou isso, Chegado? Você falou que ia falar com o Baltazar. Essas ideias não batem, meu parceiro? Não, não batem. Demorou, então, mano. É isso. É isso, então. Ficou a gente falar com o Baltazar. Aí você falou que ia falar com ele. Tá certinho, mano. Tá certinho, pai. Então, eu vou falar o que aconteceu, tá? Falei pro Alicate fazer a parada, já que até então não tinha retorno. Conversei com ele e ele falou que tinha acordado isso com você. Aí o Alicate falou, pô, pessoal, não, de não ter a parada, entendeu? E aí o Alicate falou pra mim, pô, a galera tá lá. Aí eu falei, oxe, pra mim não ia ter. Ele falou, não, vai ter sim. Falei, ah, então beleza, então segue o baile. E aí eu tentei te ligar no outro dia, você não tava aí, tá ligado? E quando você acordou, aí eu conversei com ele. Ninguém acordou nada comigo, ninguém combinou nada comigo, ninguém chegou e trocou uma ideia, falou que ia ser a parada. A última ideia que eu bati com o Tank foi a seguinte. Irmão, tu quer que tenha parada? Ele falou, não, não acho da hora. Eu falei também, beleza, não acho da hora, até porque os dois pagou pelo bagulho e é justo. Ele chegou e falou, que dá pra gente fazer o seguinte. Meio a meio, vai você, vai minha tropa. Quando a gente for, mesmo que perder, fica com a parada. Essa foi a ideia, eu falei, beleza, vou falar com o Baltazar, ponto. E foi isso. Vai falar com o Baltazar, você falou com o Baltazar? Eu liguei pra ele, não tava mais na cidade na hora, meu mano. Esse nome deu retorno. Aí eu falei, ó. Então ficou no 0x0, ninguém combinou nada, correto? Tá aqui na mensagem, pô. Ninguém combinou nada, correto? Eu tirei retorno da mensagem, meu panda? Tá aqui que você visualizou. Foi uma imposição de que teria esse duelo aí. Não aconteceu, nenhuma das partes gostou. Caso que vocês quisem lá alguma coisa, você vai manter como está a parada da disputa. Por isso, senão eu vou organizar a minha rapaziada pra amanhã. Tá aí, eu te dei o retorno do bagulho? Ninguém gostou, não me deu o retorno. Ninguém gostou, mas não é a nossa parte, seu apontado. Aí eu te pergunto, se vai ter uma corrida, tu chega lá e tu marca com o cara, o cara não te respondeu, eu não te dei o retorno. Tu vai pra corrida e organiza a corrida sem o cara? Tu vai correr sozinho? Pelo amor de Deus, né? Essa corrida tá marcada assim, né? Pelo amor de Deus, né? Eu marquei? A corrida não foi marcada pela gente. Exatamente, nem por mim. O Baltazar falou a data e o horário, mano. Você marcou o Baltazar e o Alicá tinha marcado. E você tava ciente da data e do horário? Tava, tava ciente, sim, Tango. Tava tão ciente que eu nem acordei no dia, né, viado? Tava muito ciente, sim. Você acordou, você apareceu no gelado, todo mundo viu? Ué, e o Tango mandou a mensagem e falou que você estava lá, Tango me ligou e eu não tava na cidade? Então quem é que tá os dois papos aí? Não. Não, você apareceu no gelado no dia da competição, porque todos os funcionários que estavam lá viram você entrando no gelado no dia que teve o bagulho. E o Tango me ligou e falou que eu não tava na cidade. Não, eu não te liguei, mas foi isso. Você acabou de falar, viado, você me ligou pra falar que tava lá e eu não atendi, mano, porque eu não tava na cidade? Não, eu falei que eu fiquei até as quatro horas na cidade. Demorou, Tango, demorou, Tango. Não vou bater ideia com você não, meu parceiro, certo? O Tango pode ser o representante da gente, mas todo mundo que tá de prova é que foi acordado, foi desenrolado o dinheiro pra comprar as armas necessárias pra fazer o confronto e você apareceu no dia. Sim, brendinha. E eu tava bem sem conversar, né? Ninguém gostou da ideia. Vocês tinham conversado que ia fazer isso ou não, velho? Não tinha conversado nada não, mano. Foi conversado, mas não foi acordado. Não foi acordado. Então pronto, foi conversado, mas não foi acordado. Então você concorda comigo? Se não foi acordado, não deveria ocorrer, brendinha? Não, mas foi pronto. Se não foi acordado, irmão, marcada é a mesma coisa que acordada, você não entendeu? Sua líder tá falando isso, ô doente. Marcado, ô... Ô, Baltasso, faz o seguinte, faz o seguinte, pede pra um só falar deles aí, mano. Que eu não vim com minha tropa toda, eu não quero 20 bucha falando aí, viado. Sério mesmo. Pede pra um ou dois falar no máximo, mano. Então, eu posso esclarecer aqui a situação. Foi o seguinte, chegou a imposição pra gente de que ia acontecer esse confronto. Ninguém gostou. Eu mesma fiquei extremamente chateada de colocar o trabalho de todo mundo na mão de um confronto no soco. Ninguém queria isso. Aqui todo mundo gosta de trocar tiro. Ninguém queria trocar soco pra colocar o farm de todo mundo na roda. Você queria trocar tiro? A gente queria, mas como foi imposto, não foi sugerido e nem uma escolha, foi imposto de que seria isso. Ninguém quis, mas como foi imposto, a gente falou com o BK no dia, o Tanco foi e conversou com ele de revogar isso. Mas como não foi revogado, a gente foi, se preparou, comprou o que tinha que comprar e apareceu no dia. E eles não apareceram. Como não teve uma conversa pra anular isso, o acordo ainda tava de pé. Assim como o Tanco conversou com o BK e assim como eu conversei com a Yara, que não tinha como a gente fazer o acordo. de apé a parada, que nem o Baltazar apareceu. Aí eu te pergunto, quem é que vai fazer isso aí? O Baltazar acabou de falar, mas olha o Kátia, o Kátia que tava fazendo isso aí. Tá ligado? Foi uma parada tão mal organizada, uma parada tão mal estruturada, que eu acho que nem vocês aí que tão falando que compraram as paradas, levaram o bagulho a sério. Tá ligado, Baltazar? A gente tava no horário com as bandagens, passavam as brancas, tudo certo. O que eu acho, do meio aqui, o bonitinho, da cara feia, não fala não, meu mano. Deixa só o Tanco e a Brandinha falar, viado. Sério mesmo. Nós tamo tratando aqui na moral mesmo. Tamo em dois, cês tamo em vinte aí, cada um fala uma parada uma hora, velho. Pelo amor de Deus, mano, mantém a conduta no bagulho. A parada é essa, Baltazar. Vê aí o que que tu vai definir. Eu não acho da hora, acredito que a galera da Trinidad não acha da hora. Cada um teve o seu bagulho aí, tem o seu trabalho em jogo, certo? Eles falam que não tem fora, não tem papo. Ninguém pagou um milhão e duzentos e cinquenta. Ué, então eles tão de dois papos, porque pra mim eles não falam isso. Tanto que o Tanco chegou e falou. Sim, você fora e essa é a ideia. Tanto que o Tanco chegou. Eles vão continuar com a parada, você não tem. Não, peraí, vocês querem que eu saia da parada do geladinho aí, Sobrendinha? Que até então, o Tanco chegou em mim naquele dia e falou o seguinte. Não, calma aí, deixa eu terminar. O Tanco chegou em mim e falou o seguinte. Vamos fazer essa parada, mas se alguém perder, o que perdeu pode até continuar. Então assim, alguém tá agindo a crocodilagem aqui no bagulho, mano. Escuta, viado, o Baltazar tá falando que vocês querem que eu saia fora da parada, mano? Chega e troca uma ideia na moral. O Baltazar chegou pra nós e falou assim que ele queria tirar você fora do bagulho. Então alguém tá agindo, exatamente. Alguém tá agindo, a coadilagem aí, mano. Aí ele falou assim, ó. Tá ligado, Baltazar? Se tu quer tirar, mano, é só chegar e dar o papo. Me manda os 1.250.000 e eu saio da parada. Simples assim, ó. Não, calma aí, calma aí. Vamos lá, vamos lá. Calma aí. O Alicate falou pra mim, então. Você me procurou falando porque os caras não tinham saído ainda. Aí eu falei, pô, Alicate. Pra mim, eu falei, pô, Alicate, a parada é o seguinte. Pra mim, foi falado que não ia ter por conta disso, disso, disso. Ele falou, não, os caras compareceram, os caras tão lá. Falei, ah, se os caras tão lá, beleza. Marca uma reunião com o Tan e depois a gente vai tirar os caras. Não, mas ele quer saber o porquê disso tudo. Ele quer saber o porquê disso tudo. A gente chegou aqui numa reunião um dia, e daí ele passou pra nós a seguinte coisa. Não, assim, o que aconteceu foi justamente isso, Becal. O cara lá do seu estabelecimento deu um tiro na cara do Luizinho, no meio do estabelecimento. Ah, mano, você tá colocando isso aí, já foi resolvido. O cara já até pediu desculpa pro Luizinho. Foi na verdade. Então, pra você tá querendo tirar a gente lá, pronto, mano. Me paga os 1.250.000 e a gente sai. Simples. Pronto. É isso, paga o dinheiro e a gente sai. Não é isso que você quer? Já era, irmão. Agora chega e passa o papo. Não fica falando pelas costas, nem agindo na campo de laje, não. Chamei você. Pelo amor de Deus, irmão. Atitude infantil isso aí, mano. Não, tropa. A gente pagou 1.250.000, a gente não pagou 2.500.000, relaxa. Eu tiro no Luizinho. Não acharam. Inclusive, a rapaziada colocou até uma outra galera aí. Parece que a sua rapaziada tava na mansão pra conversar com o cara, porque ele deu o tiro. Porque o cara se estressou à toa. À toa. Beleza. Ficou nisso. E... E ponto. Entendeu? E eu dei o papo aqui, né? Você não quer tirar a gente daí? Simples. Paga uns 1.250.000, a gente vaza. Simples. Não, não é questão de tirar, velho. A questão é, tipo... Não, é pelo que eu entendo. Que eu entendo é tirar. Porque o Tanco chegou e falou que você queria me tirar da parada. Já que você quer me tirar, mano. Só chega e dá o papo. Eu não queria tirar, velho. Transparência no bagulho. Não queria tirar. Eu não queria tirar ninguém, mano. Queria uma administração. Pois é, então alguém tá com dois papos. Então alguém tá com dois papos aqui. Porque você fala uma coisa, o Tanco fala outra. É a mesma coisa. É a mesma coisa que eu falo que eu quero tirar o Tanco. Mano, quem perder pra mim vai ser indiferente. Se você ganhar ou ele ganhar, vai continuar lá sendo administrado por uma pessoa. Concorda? E é isso que a gente precisa. Somente uma pessoa. Demorou. Faz a parada e faz o bagulho correto. Agora, se vocês não querem disputar e querem receber o dinheiro, aí já é uma outra história. Por mim, já falei. Disputo na moral. Organiza o bagulho direitinho e a gente disputa. Agora, se quiser tirar é outra coisa. Agora, eu vou te falar também. Só que aí já tem um ponto, né? Já aconteceu o bagulho. Já aconteceu a parada. Os caras ganharem também, eu acho sacanagem. Se for pra fazer o bagulho, faz no justo. Correto? E é isso. Essa é a minha ideia. Só essa é a questão que a gente tá cobrando dele, pô. Por causa que ele organizou a parada. Ele, o Batalha organizou a parada. Ele com o alicate. Ô, Tanco, você tá peidando? Ó, vou falar. Tanco, você tá peidando pro cara. Calma, eu tô explicando. Eles organizaram o negócio. Fala o bagulho, porque o bagulho já era, irmão. A gente apareceu lá. Ih, foi não. Isso, veio o cara, pô. Vai fora da sala, vai, maluco. Vai fora da sala. Fala o cara. Tá pensando que eu ia bagunçado. Fora da sala, bora. Vai lá, bora, 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 bora. Ciculando. Próximo que dá um soco aí também vai circular, hein? Né, zona não? Ninguém quer atrair ninguém aqui, não. A gente fechou uma sociedade e era pra ser isso. Mas a partir do momento que foi imposto... Então, beleza, então pronto, porra. Fica a sociedade de vocês. Mas a questão foi o seguinte. Foi imposto, a gente se organizou, fez tudo. Ninguém gostou da ideia. Mas a partir do momento que foi imposto, todo mundo se organizou, levantou a entrada da causa. Não foi imposto, vocês não concordam, vocês têm o que fazer agora. Vocês são obrigados. Tipo, eu sou o quê? Não, eu tô te falando da palavra que eu dou pros meus membros. De todo mundo se juntar, comparecer no horário das armas que eu comprei e todo mundo tá lá. Aí a outra parte não aparece. Beleza, eu entendi o seu lado. E por isso que eu vou tirar o cara. Aí o cara chega aqui e você fala que é eu que quero tirar o cara? Fala a verdade, porra. Não, agora é eu que tô querendo tirar o cara. Não, eu bato no meu peito aqui e falo aqui agora. Não é você que quer tirar, não. É a gente que quer tirar. É a tribo que quer tirar. Então pronto, aí já era. Então resolvido. Então chega e dá o papo. Simples assim, eu aprendi. Eles ficam questionando, questionando, questionando. Não fica fojando parada pelas costas, entendeu, Brindinho? Resumindo, resumindo, tá ligado? Seja mulher e assume tua atitude aqui na frente. Exatamente. Por isso que eu tô assumindo meus nomes. Ah, não tava, né? Não tava, né? Assumiu agora. Demorou, já falei, mano. Proponha uma disputa, então. Aí a gente resolve a parada, simples. Mas não tem mais disputa, entendeu, irmão? Então é isso. Então devolve meus 1 milhão em 250 e a gente mete pé de lá. Fechou? Fazemos assim, Baltazar. Você vai devolver esse dinheiro pra ele? Não, não é questão de dinheiro, não, mano. Eu vou conversar com a galera e a gente vai resolver isso aí. Porque eu não vou tomar prejuízo, não, mano. Vocês estão na dividenda de 2 milhões e meio aí. Como eu vou devolver o dinheiro que eu nem recebi? Eu tô com essa ganha de 2 milhões e meio aqui, se tu quiser que eu te pague. Daí tu acerta com ele a parte dele aí. No caso, tu vai ter que pagar 3 milhões e 750, né? Porque eu tô saindo e a parada foi 5 milhões, não foi 2 milhões e meio. 2 milhões e meio é a tua parte. Eu tô saindo, tu me paga meus 1 milhão e 250 e acerta o resto dos 2 milhões e meio. Mas e em questão dos lucros que vocês tiveram? Ué, o problema é seu. Ué, e aí? Não, aí não é nosso, né? A gente não trabalhou pra isso? Com certeza. Você trabalhou no meu turno, então? Você botou os teus meninos pra trabalhar no meu turno? Mas pra você trabalhar e usufruir do negócio, você tem que fazer um investimento. Até então aquele negócio não era meu? Até então aquele negócio não era meu, ô Brandinha? Era nosso. Não paguei por aquilo? Correto, tô saindo da sociedade. A gente entrou com quanto? A gente entrou com quanto? Então pronto, então é com a metade que a gente vai sair. Simples assim. Tu vai devolver seu lucro? Sim, sim, vou devolver o lucro. Vou te dar arma, munição, vou te devolver o lucro de quem já morreu e perdeu as paradas, sim. Vou te devolver o lucro, sim, ô. Ué, então você usufruiu. Gente boa. Sim, sim, usufrui, usufrui. Mas assim, vamos lá, vamos resolver isso aqui logo, velho. Parada é o seguinte, ô... Ô VK, você tá com uma parada aí também, né? Que a gente é... Tem um trato. Tá ligado? A galera da tribo vai tirar você lá do tablet. Demorou. Vou esperar o pessoal chegar. Assim que ele chegar, a gente vai se reunir, a gente vai sentar e vai conversar. sobre isso aí, vai resolver da melhor forma. O meu papo é esse, mano. Devolve um milhão 250, valeu. Mas eu conheci a cara, rapaziada. Fechou. E aí, sem retaliação lá, não quero nem o baço. Só que é aquela, devolve o dinheiro, demorou? A gente pede pra Brandinha também ser mulher aí no bagulho, demorou? Porque na minha frente aqui, cada um é... Foi depois de você dar esculacha e pedir pra sumir a bronca, né? Pra ficar legal com você, ficar tudo jóia. Porque o Tanko, o Tanko não quer ficar mal. O Tanko na minha frente, ele não sei se corta pros dois lados, piado. Qual que é a dele, mano? Tá ligado? Ninguém é homem no bagulho. Mas é isso, demorou. O Tanko não quer ficar mal porque vocês é sócio. Eu entendo o lado dele. Lazer, lazer. Não tem essa de sócio não, mano. É transparência no bagulho. O cara tem que ser homem pra sumir a parada. Tô metendo o pé aí. Valeu, é nóis. Falou, pica-pau! Falou, falou. Bazar, ele pediu pra você o porquê do que aconteceu o bagulho. O bagulho é de vocês, o cara era, tá ligado? O cara vai ficar louco. Bora. O cara tá mal acostumado, hein, viado. Papo reto. A parada é que já queriam tirar a gente, não tava sabendo pedir, viado. Simples assim, tá ligado? E depois eu trago a mão pra ela. Com certeza, eu vou pegar uma guerra com esse cara aí, vai tomar um saco aí que vai desaparecer. O mapa. É isso, chat. Quer tirar, atira, viado. Só seja homem e troca uma ideia na moral, tá ligado? Porque na minha frente é uma coisa, nas costas é outra, viado. Falta de caráter, viado. Tá maluco. Se não fosse nós ajudar os caras a comprar a parada lá quando eles precisaram, eles não tinham leiloado o bagulho, tá ligado? É o que eu falo, viado. Quando é no dos outros é refresco, tá ligado? Mas os 1.250.000 eu não vou perdoar não, mano. Isso aí eu quero de volta e não quero nem saber, velho. Quero nem saber, meus amigos. Pode falar com os moleques ou o VH? Já, já. Os moleques querem dormir, diz o... Não, Samara, mas... Ali eles vão inventar qualquer desculpa. Vocês viram quem colocaram o caso do Luizinho em conta pra tirar a gente do geladinho. Falaram que porque o FJ matou o Luizinho era motivo. Então, tipo... Tá ligado? Ali, independente do que eu falasse, não ia adiantar. Pra gente tentar ficar com a parada. Eles só queriam tirar e porra. O Tanco não foi homem. Pra mim, ele é um moleque e sempre vai ser, mano. Caráter zero e maturidade também. A brendinha tem que falar por ele, porque ele não assumiu a bronca. 0-0-1-0-0-0-0. Pega aqui as munição que distribui aí. No máximo 30 aí pra cá. Vem cá, Yara. Pode vir a FJ também. Ó, seguinte. Já esperava isso. Não foi novidade. A brendinha e o... E o Tanco... Iam tentar dar um jeito de tirar a gente de lá. E conseguiram. Eles... Falaram, falaram, falaram. Tanto que eu cheguei lá. Troquei ideia. Ela te mandou umas mensagens. Agora ela te mandou? Primeiro. Não, ele me mandou umas mensagens. Acho que quando você estava lá, ele estava com um risco. Ah, sim. Vem cá, sabe o que é o engraçado? Elas me pedem ajuda todo dia. Até planilha. Ela pediu pra controlar o estoque, porque elas estavam todas perdidas. Ela falou que não queria. Ela falou que queria ser dos dois, porque ela achava injusto. Ela falou assim, a brendinha falou pra mim. Eu achei injusto, porque ambos pagamos. Isso foi quando foi proposto o bagulho da briga. Ela falou isso pra mim. Ela pediu planilha. Eu sou a única pessoa representante do geladinho lá na prefeitura. Não tem uma pessoa deles. Até hoje, eles não reportaram nada. Não fizeram nada. O Instagram é nosso. Tudo foi a gente que fez. Então, aí é o que eu te falo, entendeu? É assim, Ara. É o que eu falo, mano. Ajudar os outros é foda por causa disso, entendeu? Até porque se a gente não tivesse naquele dia dado a oportunidade pra eles dar um lance maior, eles não teriam comprado. Chegou lá na minha frente. Veio a brendinha. Primeiramente falou que não queria tirar a gente. O Tanco, tentando cortar assunto. O Tanco, desculpa. Ele é um falso, simplesmente. Três semanas. Eu pergunto as coisas pra ele. Não sabe responder nada. Não sabe de nada. É exatamente isso. Não tá nem um pouco a parte. Ele falou, ah, a brendinha resolve. A brendinha não acolhe. Sim, ele é um Zé Ruelo lá dentro. Ele é um Zé Ruelo lá dentro. Ele não sabe de nada. Ele não tem atitude como líder e nem postura, entendeu? Não tem. Ele é um criança, ele é um infantil. O que eu tava pedindo pra trocar, eu pedi sábado. No sábado eu pedi pra eles pra trocar de horário. Sabe que dia que eles foram me responder? Quarta, terça-feira. Foi ontem que eles resolveram. É o que eu falo, Yara. E hoje que a gente mudou o horário. É, exatamente. Então assim, né? Cada um com seu cada um, entendeu? Não dá pra confiar nem tentar ajudar os outros. Porque é isso. Quando a gente tenta ser bonzinho, é isso mesmo que acontece. É, o bagulho é só não fazer mais parceria com ninguém. Exatamente. Então assim, chegou lá na minha frente. Tanco, uma falsidade do caramba, tá ligado? Pagando de coitado, querendo ainda botar a culpa no Baltazar. Quando no final das contas, ele mesmo tava pedindo pra tirar a gente da parada. Entendeu? Ele não assumia o bagulho, a Brendia não assumia. Quando o Baltazar chegou e falou, vocês não vão falar que é vocês que querem tirar ele daí? Aí foi que a Brendia falou, ah, é a gente que quer tirar vocês do geladinho. Porque se o Baltazar não tivesse pressionado eles, eles não iriam falar nada. Resumindo, tamo fora. É isso. Tavam inventando desculpa até do bagulho que o FJ matou do Luizinho lá pra tirar a gente. É, o cara lá desrespeitou a gente. Já queriam... Eu matei... Eu matou o cara porque o cara meu facão usava no rosto. Ele puxou uma doze e apontou pra gente. A gente tava pedindo melhoria pro bagulho. Começou a gritar, a falar um monte de bosta. Já queriam tirar a gente de qualquer forma, então não ia ter como impedir isso de acontecer. Tamo fora da parada e boa. Tá ligado? Vamos seguir a vida agora. Vem cá, não é a primeira vez, nem a segunda. Nós se reerguem e a gente vai ficar mais forte. E nunca precisamos de ninguém, Ana. Exatamente, mas o dinheiro eu vou pegar de volta. Isso aí é uma parada que eu vou cobrar e... Nem que a gente bote um facão na porra da cabeça deles lá. Nem que a gente tenha que sequestrar o tanco e a brendia todo dia. Tenha que matar todo mundo da tribo todo dia. Ou tenha que invadir aquela mansão e matar todos os seguranças. Ah, desculpa. E é facinho isso, né? Exatamente. Então... Fica nessa. Fica de boa, tá ligado? Vamos manter nosso corre. E nunca precisamos de ninguém, né? Hoje que a gente vai precisar. Demorou? Você tá precisando de munição aí, Ana? Eu... Tá com quantos aí? Eu tô com 13, eu acho. 13, se passar 30 aí. Tem também, FJ? Não, o 5 me deu. Eu tô com 30 agora. Demorou, então. E o 5K me avisou e eu fui lá e saquei todo o dinheiro, viu? Ah, você sacou? Você pegou quanto? Uhum. Você pegou quanto? Hoje era o nosso dia, era deles? Agora foi... É... Quase 70 mil agora. Hoje era o nosso dia? Hoje era o nosso. Ah, então, beleza. Então o dia era o nosso. E o melhor de tudo, sabe o que que é? Um chupeta lá, que eu não sei nem quem é. Um bucha lá falando assim pra mim. Ó, e o dinheiro que vocês ganharam nesse tempo? Eu falei, irmão, você trabalhou enquanto a gente tava ganhando dinheiro? Porque que eu saiba, é minha galera que tava lá. A partir do momento que você entra no investimento, você não devolve o retorno que você já teve nele, não. Se você entra numa sociedade, é 50-50. Independente do que você já ganhou, do que você perdeu. Até porque se a gente tivesse tomando prejuízo, a gente não ia pagar o prejuízo do bagulho, não. A gente ia assumir a parada, tá ligado? Literalmente, o cara nunca teve investimento na vida, o cara deve morar com a mãe dele na casa de aluguel dos pais, entendeu? E no máximo, o que ele faz é jogar um videogame, à tarde. No dia que ele tiver um negócio, um investimento, uma parada pra ele lidar, ele vem conversar comigo. Pra falar a verdade, ele chega e fala, ó, eu não quero você lá. Ela mina tava metendo o louco. Sim, sim, não tem, não tem. É o que eu falo, é dois papos, não assumem a bronca e não peitam, tá ligado? É, paga de simpatia, entendeu? É por isso que eu falo, nós não temos que ajudar esses caras em nada. Muito menos em Visu, entendeu? Que não merece nenhum fim de respeito. Mas é isso, só passando essa visão. Exatamente, entendeu? Mapa é reto, mapa é reto. Ué, viado, eu tô no hospital, velho. Alguém me matou e eu tô aqui, viado. Não tem que ver a parada, né? Alguém aí tá sem arma? E vocês? Não? Todo mundo tá com mune, assim, o cara já se atribuiu. Caraca, e essas skin rosas aí, viado? Ah, nós é um crime, né? Eu ouviu, já tá ligado, meu irmão. É o barraco? É. Op de linha. Demorou então, meus amigos. É isso. É, o geladinho lá não tá mais com a gente. Então, mano, o que eu recomendo vocês fazerem seria o desmanche aí, tá ligado? Mas é aquela, se tiver... Não entendi. Devolviu o dinheiro? Vamos pegar o dinheiro de volta. Ah, tá, entendi. Se quiser formar dinheiro, vocês fazem de outra forma, né? Agora, se tiver... Ah, tô de bobeira, pá. Quero fazer um bagulho diferente. Vai na função do... Do desmanche, que é sucesso. Demorou? É sucesso, você tem certeza? Caraca, John, tu tá questionando tudo, hein, viado? Não, eu tô perguntando se tu acha... Eu já te... Lógico, viado. Não tá todo mundo com munição, com arma. É tudo graças ao desmanche, cara. Não, tudo bem. Ué? Tudo bem. Tudo bem. Não tem nada mais não, só perguntei, que é isso. Não, cara, tudo que eu tô falando, tu tá questionando, viado? Não, eu perguntei se o cara tinha devolvido o dinheiro, porque eu não tinha certeza, não sabia. Não devolveu ainda, vai devolver. Então pronto. Então pronto. Quem aí tá com as 12 aí? A Milena aí? Eu tava, só que eu troquei com o Vini na HK. Vini? Tá. Eu vou ver se eu consigo trocar essas 12 em PT, mano. Aí, assim que a gente... Ah, falando nisso, BK, eu tinha marcado aí um lero-lero com um alicate, mano. Ele ia fornecer umas pistolas aí. Não, viado. Liga pra ele, porque ele tava de saída lá já. Eu vou te falar, o FJ, sinceramente, mano. Só as... Não sei, mano. Ali, pra mim, é um pior que o outro, entendeu? Então, sei que sabe. Ah, 0-1. Depois que você saiu... Eu confio na tua palavra, pra você falar isso. Depois que você saiu, os caras estavam falando merda lá. Aí, pelo que deu pra entender, a tribo vai pegar um bunker. Vão ter sete bunkers na cidade. Vai ficar um pra cada família aí, que acho que o Baltazar ou os caras lá escolher, tá ligado? E eles vão fazer alguma coisa nesse bunker aí. Não sei se vai ser a lavagem ou se vai ser outro produto. Mas eles estão com o projeto que eles estavam apresentando. Aí, eu não sei se o guarda... Para, tropa, de querer ficar criando intriga, mano. Vocês são, né? Para com isso, mano. Mas depois que você saiu da sala lá, os caras estavam falando. Papo de não sei o que, de tiro de 12. Entendeu? Mesma fita lá que você tá falando. Não, essas ideias mesmo. É isso. Se falar mal, é sinal que nós... É um liberado aí. Macha. Valeu. Boa, boa, rapaziada. Ô, 01, te falar um bagulho. Hum. Baltazar me passou uma missão amanhã. Ele vai me chamar. E vai ter alguma coisa que eles vão querer tirar do carregamento, se você quiser ir comigo. Não sei como é que tá a sua relação com ele lá. É, viado. Mas vai ter uma fuga da polícia aí, provavelmente a gente vai tentar fazer um bagulho que se der fuga e a gente conseguir, ele vai me passar o comércio dos tickets, tá ligado? Aí é a boa pra nós aí. Eu consigo fazer a boa pra família e pra nós comercializar os tickets, tá ligado? Eu tomo conta dessa parada aí. É naquele ponto de vista, né? Na elétrica? Sei lá, viado. Eu acho que tudo relacionado a gente, se a gente ganhar isso aí, eles vão querer dar uma desculpa pra futuramente ir lá, igual o que aconteceu agora, entendeu? Talvez por saber que a gente tá com desmanche, não vão querer deixar a gente com duas coisas. Não sei, já tem que ver o que a gerência pensa disso. Conversa com a Yara, vê o que ela acha com o FJ aí. Morou? Oh, zero, zero. Sobre o Caio e o Raro, você quer que mande os moleques te dar um salve amanhã, o que eles querem fazer? Eles tão aí ainda. Tão, tão, tão aí. Foi nada, tem outra galera também que, tipo, acabou não demonstrando interesse nem nada, o Hertz tá na pernilha. Nossa, desculpa gente. Então, é isso. Mantendo essa forma. Lenon, tá te esperando na viola. Você que sabe, irmão. Se você quiser deixar com a manhã. Não, não. Falei com eles aqui já. Vê o Lucky ali que ele tem uma ideia pra passar. Ô, BK. Oi. O Lenon quer falar com você, mano. Sim, cara. Qual foi, Lenon? BK, tu tem uma fajutinha pra me vender, não? Não, agora não, viado. Não? Deixa eu. Posso conseguir talvez amanhã. Eu tô com a Five ali, mano. Eu posso te passar, mas tu me garantindo que não vai perder ela, daí. Não, a fajuta que eu tava não perdi não, tá ligado? Ela que zerou a Muni, aí eu passei pra frente pra FJ. Entendi. É, eu posso pegar ali em casa a Five aí, mas é aquela. Se perder aí é bigode. É quanto que fica nela? Prefere assumir o risco. É quanto que você quer? Mano, não vou te cobrar dinheiro, tá ligado? Vou te dar parada, só que é aquela, mano. Entendeu? Aham. Se perder, já sabe. O 5K não distribuiu não, Moral? Oi, Jono. Oi, Lenon. Eu acho melhor tu pegar esse aí e guardar, tá ligado? Sim. É. Uns 5 minutos atrás. Oi, Jono. Olha a pena de uma publicação no Instagram. Tiraram até o gelatinho de nós. Tem munição aí, nem ninguém. E aí? Hoje eu conquisto o mundo. Cadê a KB? Vai querer ou não, Lenon? Vou querer, vou querer. Vou pegar ali então, Moral? É o que o bonézinho? Mede pro... O 5K não te deu munição? Não, esse não. Tá quantos aí, boné? Tô com 10. Pega aí Ô, Lennon, marca um 10 aí Marca um 10 aí que eu já pego Morou? Segura aí Mano, é sempre feio, né? É tipo assim, eu acho que a pessoa Pra ela criar o personagem, ela se inspira na vida real, né, viado? Como ele já não é muito bonito Cadê o Clayton? Cadê o Clayton, a gente chamou aí? Sou 0-2 Rapaz, meu mano Tranquilidade na pista, como é que tá? Ainda Qual foi, qual foi, Clayton? Visão, chega aí, meu mano E aí Caralho, esse cara tá contendo desigual, não parado Eu tentei Mercadão de Marulha tava 3 por 10, pô Caralho Tá achando que eu sou igual a você, moleque? O cara pegou pra mão no bagulho Só comi o original, né, mano? O dele é bode, certeza O do Clayton tá com a bola furada, Clayton Passei ali, o do Clayton tava bem Tá agarrando, filho Tá agarrando no chão, filho Tá porreto, Clayton Tava ouvindo lá de baixo esse teu bode, viado Sem neurose Calma E aí, quais as ideias? Calma, mas a parada é a seguinte, meu mano Passar a visão Nós tava conversando com o rapaziada aqui Tá ligado? E brechou uns cantinhos na favela aí Tá ligado, meu mano? Certo E eu queria saber se você Se você tem interesse, tá ligado? Deixando Desavença Essas paradas todas de lado aí Pode crer Como é que tá? Eu queria saber se você tem interesse aí, meu mano Como é que tá funcionando a divisão de vocês na favela? Cada um tem seu território Então... Como é que é? Então, a favela em si Tipo assim É... Tem... É o quê? Pode, pode Ah... O Biruta tá contigo aí? Mano, já foi? Alô? Ah, já, já Não, mano Tem algumas casas-bomba aí, tá ligado? Certo Que nós conseguimos tocar umas paradas aí Só que... O que acontece, mano? Nós tamo pra expandir a favela, tá ligado? Entendi Já contratei um cara aí Nós vamos expandir a favela, nós vamos subir Vai brechar dois lugarzinhos aí, tá ligado? Certo Brechar um lugar aqui embaixo Vamos lá pra cima lá na UPP2 ali Seguindo direto E... Queria saber, meu mano Se vocês têm... Se você, tua rapaziada aí, tem interesse Tá ligado? Porque... Tipo assim, tô vendo que vocês tão... Vocês tão toda hora com os caras do Baltazar lá Passa aqui Não sei como é que tá a parada, né, meu mano? Tipo assim, nós temos que fazer o nosso, né? Independente de qualquer um Certo E nós tá com várias metas aí, mano Vou te falar Eu não tô fechado com os caras não, entendeu? Beleza Não, eu falo tipo assim Não é nem questão de fechar Porque tipo assim Eu não tenho um lado, tá ligado? Mas é... É questão de interesse Certo Tá com a visão? É isso Tipo assim, querendo ou não, vocês... Vocês em si Vamos dizer assim Você e a galera do Rubichiro lá Ahn Tão numa prioridade de interesse, né, meu mano? Correto É normal, é natural Tem uma rapaziada aqui Tem uma rapaziada com eles lá Isso é normal Só que, pô Nós tá querendo expandir o crime aqui Tá ligado? Tamo com vários bagulhos aí Rapaziada já tá vendendo droga Tem três famílias vendendo droga na parada aí E, pô, mano Aqui é... Questão de ser visionário, mano Aqui da favela tá vendendo droga? Tá, pô E como é que tá funcionando esse negócio aí? Tá dando dinheiro? Os cara... Ah, os gringos... Os gringos não tá... Não tá comprando ainda não Mas vai comprar Ah, pode crer Pode crer Só tão produzindo, hein Tão estocando Isso aí mesmo Mas tão vendendo também Pra rapaziada que quiser comprar Eles tão vendendo Ah, pode crer Entendi Tá ligado? Aí, mano Queria saber de você aí Rapaziada tua Menor bom que colocou nós aí O... O Biruta, tá ligado? Então, mano O que que pega? Nós tem interesse, entendeu? Só queria saber Como é que vai funcionar mesmo A parada da favela Se vai... O bagulho vai ser nosso mesmo Se não vai, entendeu? Então Se vocês vão ter uma porcentagem nisso Como é que é, entendeu? Então, tipo assim Vamos lá É... Igual eu tava conversando Com a rapaziada Certo Por exemplo Vou comprar... Vamos dizer que você tem droga Você tá na favela Aí o que acontece? Eu quero um produto teu Eu quero vender Tu vai fazer um preço bacana pra mim Correto Assim como... É... Não tem então a parceria É isso que tu tá exigindo É isso aí É, tipo assim, mano Igual aqui, tá ligado? Todas as cargas que tá tendo na cidade A maioria nós tá pegando, tá ligado? Das armas, mano Certo Tem que dizer Aí, tipo assim, os menores Tá precisando... Ah, preciso de fajuta Por exemplo, tá ligado? Nós vai, tipo, como? Joga o preço lá embaixo Pros moleques, entendeu? Aham A quanto vocês tão passando na fajuta? Não, dependendo Família Nós tá passando a 25 25? Comune ou 100? Comune Tem... Tem mais aí Além de fajuta Nós só repassa Pra rapaziada Fajuta E pros frentes Nós da sub Pode crer Tá ligado? Pode crer Tem uma 5 ali também Pra vender Se interessa É o que? Uma 5 Tô com um 10 dessa Ó Tá forte, hein? Venderam pro Biruto até hoje Venderam pro Biruto até hoje? Venderam pro Biruto Ainda? Pode parar, mano Não, vendeu 5? Ah, aquela cromadona lá, porra Não, foi aquela que tu vendeu É a M19, porra Cada levantado de porco É, que tá a minha vida, né? É Aquela lhe dá um estraguinho Dá pra fazer então, mano É isso, tá ligado? Só que o que acontece, mano Uma parada só que eu vou Que eu vou meio que Exigir Troca as 12 Aí eu vou falar Aí 12 Ele vai falar Tem um 20 É... A compra do local Como é que o Biruto tá me ligando? Fala, mano É, infelizmente Não vai dar certo, tá ligado? Vai tomar no teu cu Que isso Porra Que isso Pra média É quem sabe um dia, né, Romer Se a galera Com mais cabeça Casparada É, a coisa que eu vou exigir, mano É, rapazeira da favela, mano Aqui é Todo mundo recíproco, tá ligado? Mas não tem indiferença Ninguém rixa com ninguém aqui dentro Se tiver alguma coisa pra desenrolar Já desenrola Na hora Na paz, no amor É isso mesmo Sempre quando a gente vai fazer alguma coisa na pista, mano A gente sempre se alia Porque, porra Seis rapaziada na rua É mais forte do que uma só, né? Então, tipo A gente sempre faz a parada Num coletivo Tá ligado? E sempre que vocês estiverem precisando de ajuda É só mandar mensagem no grupo, mano Tu acha que Isso aí vai funcionar até quanto tempo? Como assim? Essa parada aí Sei lá, digamos Vai ter um carro aí na pista Pô, a chance de alguém dar um TK em um Um ficar puto com o outro Querer matar uns aos outros É muito grande, né? Vai ter essa harmonia sempre aqui na favela, né, mano? Só que, tipo assim A gente entra em contato Vamos dizer Teve uma parada do Do carro ontem Dos carros abandonados aí Nós entramos em contato com os caras que estavam na pista Que era só Se eu não me engano, era só Balavô Era balavô Não, a rapaziada da LaQueste também É, mas tava em Tava lá Aí o que acontece? Entrando em contato Falando assim Mano, qual que é o carro de quem? Ninguém aplicou em ninguém, tá ligado? Peguei a visão E também, tipo, ajudamos o cara Quem caiu ajudou, tá ligado? Essas paradas assim, mano Tipo assim, eu em si Nem sei o que tava acontecendo naquela porra, mano Só acompanhar mesmo Só acompanhar, peguei a visão Mas, tipo assim, aqui Não tem essa parada de Ah, tô no meu canto Não pisa no meu canto Não sei o que e tal Tipo assim, aqui todo mundo se respeita, mano O clima queria ter paz, mano E o lugar, como é que é? Tem pra escolher ainda? Como é que é que tá funcionando? É o quê? Tem local pra escolher? Como é que é aí a parada? Como é que vocês tão dividindo aí? Não tem local pra escolher, não Tem uma família que vai sair lá de cima Certo Tá ligado? E... Tem um aqui embaixo também Peguei a visão Então são dois locais? É Peguei a visão Dá pra mostrar aí? Ah, um é aqui Esse aqui, ó Do telhado branco aqui, ó A P1 aí Peguei a visão É até o que nós usamos aí, tá ligado? Por enquanto É que a gente vai subir, tá ligado? Entendi E o outro é o outro é onde? E depois é o PP lá Pega reto aqui, passa a farmácia O PP esquerdo Não Direito esquerdo É, pô Ele é P3 na anúncia É, essa porra é mesmo Não, P3 não é lá na balavô lá? P3 é balavô, ali é... Ali é P2 Tá ligado? Só que acontece, meu mano Tem um custo esse barraco-bomba aí Entendi O que acontece? A gente fez Uma disputa Com uma rapaziada que tava querendo Até a rapaziada que cola contigo aí Fez Só que eles foram eliminados Tá E nós ofereceu Pra rapaziada 500 mil Cada um Só que aí Já consigo fazer pra tu aí 800 mil Com 500 quilos no baú A gente vai aumentar Todos os baús Das casas aí E eu já faço pra tu 800 mil aí, tá ligado? O barraco em si Você podendo colocar 15 assinados E o baú com 500 quilos Também vocês vão recuperar rápido, mano Com o bagulho da droga E comprar num preço mais barato Tá ligado? Com a molecada É, pô Esperar não vamos, né, mano Porque não tá dando pra vender o bagulho E tá no sujo ainda Ninguém vai querer lavar o dinheiro Amanhã ou depois O cara já tá comprando já, mano Tá louco O cara tá louco na rua já, mano Tá ligado? O cara já tá querendo rajar É, vamos saber, mano Todo mundo vai querer É, só tu olhar pra eles Que tu já Eles já tão querendo negociar, tá ligado? É, o que que pega? Eu tô com uma dívida aí Com o Baltazar, tá ligado? Caralho, até tu com dívida Com o Baltazar, né, mano? Não, ele tá me devendo no caso, né? 1 milhão e 250 Ah, bom Quanto? Pô, nós temos uma dívida Que lá que nós compramos da mina 250 Dá pra bater essas ideias Dá pra bater essas ideias E aí, o que que pega? Comprar uma mina O que que vocês compraram? Ah, o cara tava comprando a mina lá Falar que ia esclachar o bagulho lá Ah, pode crer, pode crer Então, aí eu tô esperando Receber essa grana aí, mano Recebendo, a gente pode negociar, entendeu? Só que até então Pra não escolher pegado Que eu tô com esse dinheiro aí travado E cobrar mais meta aí Da minha rapaziada Por uma parada que a gente acabou de perder É foda, entendeu? No caso foi o geladinho Que era o nosso lá E a gente perdeu a parada Então, tipo Vou esperar ele me pagar E ele me pagando E eu bato uma ideia contigo da hora Já é Visão? E tu sabe que tá vendendo só É, então Eu ia te perguntar Tu tá vendendo as armas só pra quem anda aqui? Como é que é? Mano, já que a gente tem uma pré-negociação Ainda dá pra desenrolar uma paradinha, meu irmão Tu tem quantas armas mais sobram? Passa aqui a nova aqui, ó Tá ligado? Ah, pode ficar Conhecida como Uzi Da hora, da hora Tá quanto isso aí? Pô, meu mano Essa aqui Com 100 munição 100 muni, 100 muni Zero É Com zero muni Não, zero munições? É Faz a quanto? Zero munições, 55 mil 55 mil? É Pode ir pra Pra tu já com a Com a pré-negociação A nova ela Tá, mano Tá nova E as PTZ Faz a quanto? 100 ou com munição? Zero Zero de munição Zero munição? É 30 mil Fazer 25 não Levando umas 3 aí Pode ser 75, né? Demorou Fez uma boa aí pra nós Se tu quiser Nós tentamos desenrolar Com o Baltasar Essa dívida aí, mano Pra bater da outra Tá ligado? É, então Se tiver interesse aí Vou trocar um papo com ele Vou conversar com a minha gerência também E ver o que eles acham sobre Achar que interessa Acredito que interessa Tá ligado? Qual que é o... Achar Pix aí? É Pix Eu mesmo Chegou aí? Aí, boa Boa Chegou Vou pegar lá Osmois Ah, vai pegar lá? Mas é Five ou é Fajuto? Fajuto Demorou Demorou Essa outra eu vou ver também Aqui eu tô com a Com a Essa aqui, ó Qual que é o nome dela? Ah, Scorpio Aí tá de boa, man Essa tá cuspindo pra caralho, mano Tu acha? Essa aí tá melhor Porra Tá maluco, filho Tá cuspindo muito Tu acha que tá muita bala, mano Maluco Pega essa imunição Tu vai pra um carrozinho aí, filho Já piscou o olho Já foi 70 É mesmo Mas eu vou ver Eu vou ver da hora essa parada E aí até amanhã então Te dá um retorno Pode par Ainda Chegou Encostei na favela aí Vou ver Se dá pra fazer legal Essa parada é minha Acho que não Acho que era 30 com o Munion É 25 pra quem é tipo Parceiro ou um dos caras, né, mano Eu não sou parceiro ainda Então Mas qual foi do bagulho do Baltazar lá? O que ele tá te devendo? É... O bagulho do geladinho lá Que nós entregou a parada, entendeu? Ó, me deu Mk2 ainda, tá bom Pô, essa aqui Ó, essa aqui não tá Pô, tá mais ou menos, né, Cleiton? Essas aqui também, né, mano? Pô, relaxa, meu mano Até depois de amanhã já foi Aí tu me quebra, né? A rapaziada é psicopata na pista, hein, mano É nada, pô, é nada Aí, ó Aí tu podia, pô Me dá pelo menos uns 5 mil aí de crédito aí, né, pô Na casa pra... Tá ligado? 5 mil de crédito? É, que eu achei que tava nova, né, mano Tu quer, tu quer 30 Muni aí 10 pra cada Ah, lança umas Muni então Nos meus peitos aí Só pra dar um agrado Pega lá, Chino Cansadão de andar já no sapo Uma cinquentinha, né, pô Cinquentinha, cinquentinha Pega lá, Jorgin Pega lá, Jorgin Vai fazer o diário de hoje, meu Cinquentinha, Jorgin Cinquentinha, Jorgin Jorgin não... Ele não abre o baú Pega a trinta lá, Jorgin Não consigo abrir a mão ainda, não, mano Jorgin não tem a chave Tu não, tem ninguém Sem a chave, sem a chave Qual foi o Thanos? Passa um lanche aí, meu Mano Acabou, era o último Tô comendo muito Passa a potência aí, hoje Passa a potência nessa barriga 29, 29 Jorgin Jorgin dá 12, vão matar esse maconheiro Vou ver Tá lá 10 de cada? É, o barril Já mora Jorgin dá 12 Vai rolando, barril Mangada, tu fala isso pro mano, tá? O que? Só porque ele come um bolinho todo dia Bolinho, ele come uma forma de bolinho todo dia Qual é, cara? Chamou, camou Brincadeira É, mas brincadeira do cara aí Ele não se sente ofendido não, ele gosta Do bolo sim Como que ele gosta do bolo? Pergunta da 12, BK Vai que ele não tem SX estranho Eu vou falar dessa 12 Tu já fez a parada do... Ele vai falar que tem 10, quer ver? Vai falar que não quer Carro forte, mano Eu? É Fiz mesmo? É, porque o secretário me ligou Falou que terça-feira pra mim É, então Mas qual foi da parada? Conseguiu fazer? Deu bom, deu bom Deu no cruzinho? Ah, deu pra dar um agrado pra galera, né? Todo mundo sair de barriguinha cheia Mas foi no sujo? Foi, foi no sujo Foi quanto essa brincadeira? É 30 moninho de pistola, viu? Correto, correto Um pouquinho, mano É que foi a mulher lá que pegou, né? Nossa, gerente lá Eu não tenho certeza agora Foi meio que micharia Mas deu pra tirar uma graninha da hora até É que eu fiquei sabendo que a lavagem vai ser pesada aí, mano É, então 40% Que isso? Vocês tão tendo muito carro aí pra desmanchar essas paradas? Como é que tá? Soltar os caras na pista do psico É, se soltar, rapaziada, aí os caras pegam, mano De vez em quando Não sei se tu sabe, né? Nós tamo com essa fita aí do desmanche E aí A parada é o que, mano? A gente trabalha, tipo assim Pra tu mesmo desmanchar não tá compensando muito Só que a gente Tem uma negociação com a galera aí na base das peças, entendeu? Então O que a gente tá pensando é o que? Às vezes soltar, sei lá, uns milzão aí Por cada carro que a galera vai entregar pra nós Dependendo, entendeu? No limpo Pra fazer essa função Mas aí tamo vendo também, entendeu? Depende muito Pegou a ideia? Liguei a visão É bom, pô E tu tá ligado na rapaziada que tá Tá ligado na rapaziada que tá vendendo o walkpeak, hein, mano? Eu tô ligado que é Eu tô ligado que é Ah, agora Agora É uma galera que vem, já Carcerizaram o serviço agora Carcerizaram Os caras tão cobrando o dobro Só que o cara fala Que faz com a mina lá o mesmo preço Caralho É mesmo? Tá cobrando o dobro? Tá cobrando quanto? O cara cobrando, tipo assim Lá que era 30, né? Tá 60 Só que a mina nossa Tá conversando com o cara lá O cara faz a 30 E esse cara aí? Cês tem um contato já? Eu tenho Eu tenho Dá pra passar pra nós? Faz a boa aí É, aquele menor de ontem? É, ele mesmo Qual o nome dele aí? Da Glória 660 491 Caralho Que 4 horas dá Fala que eu tô conhecido do G10 Já era, já era Demorou então, ô Cleiton Vou ver essa função aí Te dou um salve Já é? Fechou, meu mano Pô, não me passarás muni não, hein? Cadê? Passou, cara Passou? Certeza? Sacanagem Foi mesmo? É que eu tava com as muni aqui, mano Mas já é Passou, passou 30 Valeu então, rapaziada Valeu, valeu, valeu Valeu Da Glória Nome de Randall Pra ninguém se chamar da Glória, não, mano Mano, eu não vou falar da... Se eu falar da 12 Ele vai falar Mano, tenho 20 e 12 Ele vai falar Não, não tenho interesse não Vocês querem apostar, mano? Eu vou até ligar, mano Também, não Vou até ligar, mano Tenho certeza, chat Pô, vai... Soa Sou besta não, mano Aí, 12 Tu tem interesse em tu? Em 12? Tem interesse em 12? Qual 12? Cano Cerrado? Não A longo Eu tô com 3 dessa, mano O que que eu falei? Demorou Peguei no comércio do Baltazar lá Boa Fé, fé Eu falei, miado Quando eu não falo os bagulhos, chat É porque eu já sei a resposta Tá ligado, velho? Só pra provar pra vocês Não tinha a mínima necessidade De ouvir isso dele falando Tem 3 Ele ia falar óbvio, mano Falar qualquer arma Ele vai falar Eu tenho 5 Eu tenho 10, velho Eu tenho 5